Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, dessa vez um vídeo bem curtinho aqui só pra tá mostrando, eu trouxe esse vídeo aqui no canal esses dias e eu tava com o problema da resolução né, então eu dei essa dica do Alt Enter aqui né, ele vem dessa forma, você dá um Alt Enter ele vai abrir aqui a barrinha pra você maximizar, maximizou, só que eu joguei praticamente o tempo todo assim, só que aqui no KDE eu tinha esquecido que o KWIN ele consegue fazer pra gente algumas mágicas aí tá, então pra quem for utilizar o KWIN pode fazer isso aqui, botão direito aqui na tela e olha aqui a opção de fullscreen, quando você clica automaticamente olha aí, você maximiza a tela porém a gente acaba perdendo aqui essas laterais, tá vendo, infelizmente não dá pra corrigir se você, mesmo se a gente vier aqui ó, deixa ele carregar rapidinho, só pra mim demonstrar aqui ó configurações, vamos lá, vamos lá, tá carregando aqui né, olha lá, mesmo se a gente vier aqui ó, a gente não consegue mudar mesmo se colocar a tela cheia, ele vai voltar aqui ó, olha lá, ele volta pra 1280x720 então o macete aqui é fazer o Alt e Enter mesmo tá, e pode até vir direto aqui ó, More Actions, fullscreen ele vai dar essa mensagem, tá falando que se a gente quiser tá voltando, é só apertar Alt F3 aqui no teclado, tá vendo aqui que ele vai abrir o menu de opções, certinho? Então a dica é essa aí, rapidão aqui pra vocês grande abraço, fiquem com Deus, valeu e tchau tchau